Oi divas e divas, eu sou a Lady Fass e hoje eu vou mostrar minha coleção de coisas de camisa para a Lady Fass Então roda a vinheta Don't let me down Don't let me down Vou começar por esse Gente eu vou mostrar o mais bonito né Aqueles lacinhos mais simples eu não vou mostrar tá O próximo é esse Eu acho esse mais bonito que o outro né Então vamos pro próximo Tem essa faixa de florzinha que eu também gosto muito Essa florzinha aqui que eu amo E uma tática pra quem tem dessas florzinhas É botar com também uma liga pra ela não ficar desgrudando né Quem tem essa florzinha aqui parece com uma chupeta Olha gente Vou mostrar parece uma chupeta Olha Pra terminar eu tenho essa Como eu disse eu peguei as mais bonitinhas que eu tenho As outras eu deixei Se você quiser que eu mostre as outras no próximo vídeo E nem falam E nem falo e desgrudando né E eu acho que ele é uma chupeta